E hoje é feriado, 9 de julho, uma data histórica para o país e principalmente para nós paulistas. Na região, celebrações homenagearam familiares de ex-combatentes da Revolução de 1932. Um marco na história paulista e nacional que ultrapassa décadas, 86 anos. Um movimento civil iniciado em São Paulo com mais de 30 mil homens lutando por liberdade. Em 1930, nós tivemos uma revolução, sobe ao poder Getúlio Vargas, que prometeu constitucionalizar o país. Só que São Paulo, ele saiu politicamente vencido. Então, São Paulo já entrou na Revolução de 30 esperando algo do ditador. Em 1932, o povo paulista pegou em armas, durante 85 dias lutou, travou uma revolução. E ao final, tivemos que capitular, pois não tínhamos armas, tínhamos vontade. Os combatentes foram derrotados, meses depois, pelo governo de Getúlio Vargas. Mas a luta desses bravos homens não foi em vão. Em 1934, foi aprovada a nossa Constituição, tão importante para a democracia do país. E por isso, a data é celebrada até hoje. Em São José do Rio Preto, cerca de mil combatentes deixaram o interior para se unir às tropas. Entre eles, o pai e o tio do seu Nelson, que se emociona ao relembrar a luta desses homens pela nossa nação. Então, como é para o senhor hoje receber essa homenagem? Sou filho de ex-combatente, Antônio Santos Galante. E eu sou sobrinho de Carmo Turano, falecido, com 21 anos, na Revolução de 1932. Para mim é muito glorioso, é emocionante demais. Eu tenho que seguir com essa menção, porque meu pai já se foi, meu tio também. Eu estou com a minha família aí e a gente está tentando levar o 9 de julho para frente, porque é uma data memorável, a gente não pode esquecer nunca. Durante as festividades, desfiles e entrega de 70 medalhas a policiais militares e civis, além de familiares de ex-combatentes. Meu filho está aqui, que ele está fazendo a escolinha da PM. E para mim e para toda a minha família tem sido algo muito especial para a gente. Eu tenho muito orgulho dessa carreira tão gloriosa que ele escolheu. Dá uma emoção enorme de ver ele desfilando, de ver ele participando de tudo. Em Presidente Prudente, a Praça 9 de Julho ficou repleta de pessoas que foram acompanhar as festividades. Os policiais militares foram homenageados com medalhas pelos bons serviços prestados à cidade. Várias autoridades estiveram presentes, além de familiares de ex-combatentes que puderam acompanhar o desfile de carros oficiais.